Bom dia a todos, quero que terminei breve, para parabenizar o movimento sindical do PMDB e a todos que aqui compareceram, a figura do nosso presidente Sebastião, agradecer o Maradona que seca por um movimento sindical do PMDB do Rio, assim como o pai de todos os estados brasileiros, implementar o nosso companheiro Eduardo Soutinho, o nosso Gonçalo, o Chabata, o meu filho Leonardo, e a cada um dos companheiros da mesa, e aqui, o presidente, o meu irmão. Não sei que o perdão vai a cada dia, e vocês vão poder verificar isso hoje. O que será, vai marchar com calma, com tranquilidade, com firmeza, e levar o que ele deveria no Rio de Janeiro, talvez, a sua vitória mais extraordinária, que ela vai ser construída através da militância e das bases partidárias. Pesão, que vem do interior, né, e ele vai falar da sua trajetória, né, da sua carreira política, de longos anos de militância política, vereador, prefeito, esses mais de sete anos como vice-governador, mas que na verdade, foi governador muito com sério, dos nossos avanços, dos nossos equívocos, mas a certeza que nós fizemos muito mais e muito melhor pelo indicamento que foi feito. Temos defeito, erramos aqui, erramos acolá, e talvez o maior defeito nosso tenha afastado muito partido, não que, exatamente, Sebastião, como você é defeito no movimento sindical, o PMDB não é um partido que aparelhar o governo, não é um partido que usou os benefícios do governo, é um partido que defendeu o interesse do povo, né, mas é fundamental discutir as linhas políticas com os movimentos organizados do partido. Isso nos faltou, isso nos faltou. Isso nos faltou uma coisa muito simples, governar é uma tarefa muito árdua, uma tarefa muito difícil, reorganizar as finanças do Estado, reestabelecer uma ponte com o governo federal, reestabelecer e vencer as eleições na capital e no município. Uma grande parceria entre praticamente 75, 80 presídios do Rio de Janeiro, tudo são tarefas gigantescas no Estado, onde o pessoal e o Cabral assumiram o vaso de um bilhão de dívida, com as cotas atrasadas, com o 13º não pago, com uma desorganização administrativa, inferencial e de gestão do outro mundo, com o sistema de saúde falido, né, e resolvemos tudo, nós estamos avançando, com a questão da segurança, onde nem um carioca, nem um dominante, acreditava que era possível mais enfrentar traficantes de milicianos nesta cidade, que já estavam tomando conta do atalto e vão, você que fica ali no clube municipal, você sabe como estava que julga, né, então, nós fizemos muito, mas temos muito a fazer, agora o Pesão, vocês vão poder verificar, está preparado para governar esse Estado, por isso eu estou empenhado, né, se discutiu muito no partido, se eu deveria ser candidato, se não deveria ser candidato, né, eu tive mais três milhões de volta com a ajuda dos companheiros do partido, e eu decidi não ser candidato, ficar ao lado do Pesão, caminhar de outubro na mente, manter a organização do partido, eu acho que nesse período que eu fiquei na presidência do partido, eu vou te colaborar e contar com a contribuição do ministro do movimento sindical, o presidente do Sebastião foi fundamental para isso, o Maradona foi fundamental para isso, o Jócio foi fundamental, o Jócio foi fundamental, e o Jócio foi fundamental, tanto dos outros companheiros e companheiras, assim como a Juventude, o Tatiagés, cada setor do partido está organizado, o Jócio foi fundamental, você vai ter um exército de militantes que querem o bem do Rio de Janeiro, querem o bem do Brasil, que querem o Brasil e o Rio de Janeiro a mais, mas o senhor é impurto, o senhor é impurto, a cada dia entrando ao seu lado, cresce a nossa confiança, A certeza de que você está preparado, vai ter um extraordinário governador, vai manter os avanços que o governo Sérgio Cabral e o Pernão trouxeram até aqui, vai avançar, corrigir os erros e aprofundar a mudança do Estado do Rio de Janeiro para o orgulho do Carioca e do Fluminense. Esse é o meu exemplo e o que eu quero fazer.